Olá astronautas, Rodrigo Soeiro, CEO da Monos falando. Hoje dia 26 de janeiro, Bitcoin um pouco mais de 37 mil dólares. Vamos aí às principais notícias do Monos News. Lembrando que todas essas notícias estão disponíveis no app da Monos. Você pode se manter informado por lá. Primeira notícia que a gente traz é uma pressão que o FMI vem fazendo junto a El Salvador, muito em função do fato do país ter adotado o Bitcoin como moeda local. E o FMI sinaliza que não efetuará o empréstimo se isso se mantiver. Apesar dessa sinalização do FMI, há especialistas que apontam que outros países, principalmente da América Latina, adotarão o Bitcoin como moeda local ao longo dos próximos anos. E um outro continente que também é sinalizado caminhando nesse sentido é a África. Vale a pena ficar atento, vale a pena ficar ligado. Vem para a cripto, bora crescer junto.